Meu Deus, cabelo péssimo, péssimo, tá péssimo, tá péssimo Oi gente, como que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Mel, eu moro no interior de São Paulo E aí semana passada eu fui pra São Paulo e comprei bastante roupa e tal E aí eu pensei, ah, vou gravar um videozinho e tal, mostrando algumas coisas que eu comprei E aí eu vou mostrar, eu vou mostrar Vamos lá, eu vou começar mostrando, tipo, eu sou passando cabide porque eu guardei elas E aí eu falei, ah, deixa eu comprar cabide mesmo, porque aí fica esticadinha e tal, amanhã aproveita Enfim, eu comprei essa blusinha aqui muito linda Deixa eu ver se tá me focando Ela é dos signos aqui, eu adoro coisa de signos, gente, sério Aí na hora que eu vi essa blusa eu pirei Ela é... ela foi 15 reais, foi bem baratinha E eu comprei, ah, deixa eu te falar, eu comprei tudo na feira da madrugada, essas coisinhas E na galeria do rock E tá, vamos lá Essa blusona aqui que eu tô procurando faz muito tempo E aqui na minha cidade é tudo 200, 300 reais, essas blusas E eu comprei na feira da madrugada, paguei 75 reais E eu não ligo pra essas coisas, se é de marca, se não é, se é original, se não é Pra mim quanto mais barato, melhor, né? Porque eu sou pobre e não vou ficar gastando dinheiro em coisas, tipo, 200 reais em blusa Porque não compensa, com 200 reais eu vou na feira da madrugada, igual eu fiz e compro 10 blusas Essa aqui eu comprei na loja da Kings Eu achei muito, muito, muito lindo esse vestido E eu paguei, acho que 60 reais nele E foi muito... nossa, eu achei muito lindo, gente Eu achei que não tava tão caro Porque umas blusas assim e tal, você compra aqui na minha cidade E é em torno também de 200 reais, é bem carinho E aí eu achei lá e falei, ah, pode levar Aí eu comprei também duas camisetas polo, essa aqui Cinza com rosa Eu achei muito, muito linda e fazia tempo que eu queria camiseta polo E não achava, o que eu achava era a cara E aí eu achei lá tudo por 15 reais E comprei essa preta aqui também É igual cinzinha Só que preta Comprei também esse croupage aqui Esse bojão Quer dizer, bojão não, foi o mais pequenininho que eu achei ali Porque os croupage que tinham lá desse jeito É tudo, pum, número 50, 55 E esse aqui eu paguei 20 reais, não foi caro também Eu achei muito lindo Ah, eu comprei também Esse vestido da polo também Ele não é grande, gente Na hora que eu vi, eu achei que fosse enorme, mas não é Ele fica bem justinho no corpo E fica bem pra cima do direito Não fica tipo crente, sabe Não fica igreja, gente Fica da hora O que mais? E eu comprei também Essa toca Muito, muito legal Eu queria uma toquinha E aí eu achei essa daqui Muito linda E eu adorei essa toca, gente Sério Tô morrendo de amores por ela E eu comprei também Deixa eu ver Essa bolsa Porque ela vai começar as aulas já, né Então eu falei Ah, quem comprou uma bolsa? E eu paguei 25 reais nela E ela é muito linda Adorei também Tem uns detalhezinhos aqui embaixo Assim, uns desenhos E tem bastante bolso Bastante bolsa aqui dentro também É bem grande É bem fruta Cabe bastante com isso aqui É bem forte também E eu comprei também Essa blusinha aqui de coruja Paguei 10 reais nela Deixa eu Paguei 10 reais nessa blusinha E esses dois colarzinhos aqui Também que paguei 3 reais cada um E eu tô morrendo de amores por eles também Achei tudo muito lindo Adorei, adorei minhas coisas Comprei, gente Ah, eu comprei também duas capinhas Pro meu celular Uma é laranja fluorescente E a outra é azul com preto Eu ainda não achei Eu não sei onde eu guardei elas Pra mostrar pra vocês Mas quando eu achar Eu deixo foto pra vocês No link embaixo E aí vocês podem ver E foi isso Minha comprinha É isso, gente Beijos Se vocês gostaram Clique no gostei Deixe seu comentário Sua crítica Etc, etc Beijo